A história começa com uma lagoa escura e misteriosa em suas profundezas. Alguém estava lutando para escapar com grande determinação e esforço. Ela finalmente conseguiu se libertar das garras da água. E essa pessoa é nossa protagonista, Salvos. Ao emergir em terra firme, ela começou a andar, perguntando-se onde estava e quem era. Assim como ela estava tentando entender tudo, uma janela apareceu na frente dela. Ela mostrava informações sobre si mesma. Seu nome era Salvos e ela era uma larva de demônio infantil de nível 1 com uma habilidade especial de entender qualquer idioma. Ela tinha 5 pontos em vitalidade, força, resistência, sabedoria e agilidade. No início, Salvos ficou confusa, mas depois percebeu que a janela mostrava suas próprias informações e ficou ainda mais confusa. Em seguida, ela olhou ao redor, esperando encontrar alguém por perto, mas não havia sinal de nenhuma criatura viva por quilômetro. Tudo o que ela conseguia ver era vasta e vazia terra branca. Então, ela começou a se arrastar pelo chão calcário e rochoso, deslizando entre enormes pedras por horas. De repente, algo pontiagudo a cutucou, causando dor, e ela se afastou rapidamente, sem saber o que a havia cutucado por curiosidade. Ela olhou para a rocha pontiaguda e percebeu que era um objeto branco e duro com pontas e um lado plano. Ela então a reconheceu como uma pedra. Ao olhar ao redor, notou várias outras pedras no ar. Ela se perguntou se todas eram apenas pedras comuns ou se havia algo diferente nelas, enquanto olhava continuamente para as pedras. Outra janela apareceu, surpreendendo-a mais uma vez. Ela foi informada de que seu nível de identificação havia subido para o nível 2 e que ela havia recebido pontos de experiência por subir o nível de uma habilidade geral. Sentindo-se sem noção no início, uma ideia lhe veio à mente. Ela pensou que, se pudesse identificar objetos com essa habilidade, poderia usá-la nas rochas. Esse pensamento a deixou muito animada sem perder tempo. Ela usou a habilidade nas pedras, e a habilidade indicou que elas eram de fato pedras comuns. Sem nenhuma outra informação especial sobre o sentimento de decepção pelo fato de todas as rochas serem rochas comuns, apesar de seus diferentes tamanhos, espinhos e cores. Ela tentou usar a habilidade de identificação várias vezes em todas as outras rochas próximas, esperando obter resultados diferentes. Infelizmente, o resultado era o mesmo todas as vezes. Isso a deixou à beira das lágrimas, mas quando estava prestes a chorar, outra notificação do sistema apareceu, chocando-a mais uma vez. Curiosa, ela observou a janela do sistema, perguntando-se que nova habilidade havia adquirido dessa vez. Ao avançar e ficar de olho na janela do sistema, ela descobriu que havia alcançado nível 2. Ela agora tinha 5 pontos de pilha e 1 ponto de habilidade. Ela se perguntava o que poderia fazer com essas novas habilidades. De repente, ela ouviu um barulho e se virou para a direita. Para seu espanto, ela viu algo incrivelmente interessante. Outros seres vivos. Era a primeira vez que ela encontrava seres como ela. Dezenas deles estavam agrupados sem rumo, vagando pela paisagem vazia. Eles se destacavam contra o fundo branco com suas cores vibrantes, criando um forte contraste com a suavidade do ambiente. A maioria deles se assemelhava a ela, mas com pequenas variações em suas formas. Um deles tinha manchas pretas e amarelas nas costas, enquanto o resto do corpo era vermelho. O outro tinha apenas um único olho no rosto. Ao contrário de seus dois olhos, isso fez com que Salvo se perguntasse se ela também era como aquelas rochas, embora fossem diferentes em forma e cor. Eles ainda eram os mesmos. Curiosa, ela usou sua habilidade de identificação mais uma vez e descobriu duas coisas. Primeiro, todos eles estavam no nível 1. Segundo, apesar de pertencer à mesma espécie e subespécie, ela mesma estava no nível 2, que era mais alto que o deles, o que era diferente das rochas onde estavam todos os resultados. O mesmo. Essa percepção trouxe uma sensação de calma à sua mente quando Salvos estava prestes a deixar o grupo de demônios infantis. Algo chamou sua atenção. Ela notou outro demônio infantil de nível 2 igual a ela. Ela ficou chocada quando outro demônio levantou os tentáculos perto do seu rosto e uma pequena chama surgiu dos Salvos. Ficou perplexa e queria desesperadamente aprender como fazer isso. Usando sua habilidade de identificação, ela descobriu que a habilidade era chamada de fogo mágico. Ela explicou que o fogo era criado usando mana e podia ser dominado por meio da sabedoria. Salvos verificou suas informações pessoais e entendeu o significado pretendido pelo sistema, já que ela tinha 5 pontos de estatísticas disponíveis. Ela decidiu colocar um ponto para sua sabedoria, aumentando-a para 6 pontos. Ao fazer isso, uma estrutura semelhante a uma teia de aranha aparece acima dela, deixando-a curiosa quanto ao seu propósito. Ela fechou os olhos e os abriu novamente, mas a estrutura desapareceu de repente. Ela se sentiu arrasada, perguntando-se para onde ele havia ido. Por fim, concluiu que poderia estar relacionado à sua mana, mas não conseguia produzir nenhum fogo com seus tentáculos. Ela ficou desapontada. No entanto, não desistiu. Em vez disso, decidiu seguir o demônio infantil que podia usar fogo mágico, na esperança de aprender com ele. Após horas de viagem, todas as larvas que estavam caminhando à frente pararam de repente. Por alguma razão, as larvas na frente de Salvos não estavam avançando, bloqueando sua visão. Determinada, ela contornou-os, tentando encontrar um ponto de vista mais alto para ver o que estavam investigando. No entanto, o que ela viu não foi nada bom quando chegou à frente. Ela viu uma larva infantil alta de nível 5, o que a deixou assustada. Em seguida, o demônio infantil de nível 2 que podia usar fogo mágico deu um passo à frente. Assustada, mas determinada a lutar, ela ativou sua habilidade de fogo mágico. Instantaneamente, Salvos ficou animada, pensando que agora ela salvaria a todos como uma heroína e que sua habilidade de fogo mágico seria poderosa. Mas antes que ela pudesse terminar a frase, a larva de nível 5 bateu com a cabeça na larva de nível 2, quebrando-a em pedaço. Salvos ficou atônito e sem palavras. Todas as larvas ficaram em uma fila cheia de raiva e começaram a atacar a grande larva de nível 5. No entanto, o resultado foi o mesmo. Ele os matou com um único golpe. A larva de nível 5 provou ser incrivelmente feroz e os dominou facilmente, fazendo com que o sangue deles espirrasse impotente. Observando isso, Salvos ficou com medo e percebeu que não tinha chance de vencer contra ele sozinha. Ela acreditava que eles poderiam ter uma chance de lutar se trabalhassem junto. Salvos lembrou-se da larva com um único olho e começou a procurá-la. No entanto, ele e muitos outros já haviam escapado, deixando seus companheiros para trás. A larva de nível 5 continuou a se enfurecer, executando sem piedade as menores. Sua fúria foi tão feroz que ela subiu para o nível 6 e ficou ainda maior. O medo se espalhou pelo ar e até Salvos começou a perder a esperança. Ela percebeu que correr era a única opção para sobreviver. Então ela e as larvas restantes começaram a correr. No entanto, a larva de nível 5 foi mais rápida do que elas em um instante. Ela os alcançou batendo a cabeça e esmagando muitas larvas infantis instantaneamente. Salvos foi jogada no chão, sentindo-se desamparada. Ela pensou muito sobre como derrotar a poderosa larva. Foi então que ela percebeu o caminho azul emergindo novamente, criando uma estrutura semelhante a uma teia. Ela tentou abrir a janela do sistema para entender seu significado, mas seu foco foi interrompido quando outra larva foi lançada contra ela, fazendo-a cair no chão. Apesar da dor, ela percebeu que a estrutura semelhante a uma teia tinha algo a ver com sabedoria. Ela usou todos os seus pontos de estatísticas para aumentar sua sabedoria para 10, e de repente, pôde ver a estrutura semelhante a uma teia mais claramente com grande concentração. De repente, a estrutura embaçada, semelhante a uma teia, ficou envolta em chamas. Ela correu em direção à larva de nível 5 coberta de fogo como um meteoro e fez um enorme buraco em seu peito, matando-a instantaneamente. Enquanto isso, uma larva vermelha observava Tonita, tendo escapado por pouco da morte momentos antes. Ao cair no chão, ela sentiu uma onda de satisfação. Ela finalmente havia dominado o fogo mágico. Além disso, ela também subiu de nível 3 vezes, ganhando duas novas habilidades. Seu nível atual era de 5 e ela tinha pontos de habilidade e pontos de estatísticas para alocar. Além disso, ela obteve salvos da habilidade de ataque de fogo e ficou maravilhada com sua incrível conquista. Não conseguia encontrar palavras para expressar seu progresso. No entanto, seus pensamentos foram interrompidos quando ela notou uma larva vermelha olhando para ela. O medo a invadiu, pois ela temia que essa larva pudesse machucá-la. Reunindo sua coragem, ela perguntou, o que você quer? Salvos manteve o foco na larva vermelha, esperando ansiosamente por uma resposta. A larva vermelha continuou a olhar para ela sem demonstrar nenhuma emoção. De repente, seus olhos brilharam ao observar Salvo. Curiosa, Salvos moveu a cabeça e percebeu que os olhos da larva vermelha seguiam cada movimento seu. Por que você não está fazendo nada? Você é apenas uma pedra? Salvos perguntou mais uma vez, ficando frustrada com a falta de resposta da larva vermelha. Ela decidiu ir embora. Após a vitória sobre o grande demônio, seu principal objetivo era ficar mais forte e alcançar um nível mais alto. Ela vagou pela terra por dias. Ao longo da jornada, encontrou demônios infantis selvagens que a atacaram sem motivo algum. Ela estabeleceu a regra de que se defenderia e derrotaria qualquer um que a atacasse primeiro. Salvos não se importava particularmente com o fato de outros demônios continuarem a atacá-la, pois derrotá-lo e só a tornava mais forte. No entanto, havia um pequeno problema. Ela estava sendo seguida. Quando ela estava prestes a entrar em uma batalha com um demônio selvagem, a larva vermelha apareceu de repente e arrancou o alvo dela. No início, a Salvos não se importava, já que essa larva estava na companhia de outras pessoas que não eram selvagens. E não parecia que ele pretendia machucá-la. Assim, ela permitiu que a larva vermelha a acompanhasse em sua jornada. No entanto, toda vez que Salvos entrava em uma briga, a larva vermelha entrava e roubava suas mortes. Mesmo que ele não acabasse com elas completamente, Salvos receberia menos experiência por causa de seu envolvimento. Isso deixava Salvos cada vez mais irritada, pois ela verificava seu sistema e via seus ganhos diminuindo. Ela acreditava em suas próprias habilidades de luta e não sentia necessidade da ajuda de ninguém. Por isso tentava manter distância da larva vermelha. Quando se tratava de distribuir seus pontos de estatísticas, Salvos se concentrava em aumentar sua agilidade e sabedoria. Mas, infelizmente, ela percebeu que a larva vermelha também estava aumentando sua agilidade. Não importava para onde ela fosse, a larva vermelha continuava a segui-la, deixando Salvos exausta com sua presença constante, embora ela quisesse ficar sozinha. Ela se viu concentrando mais em sua capacidade de evitar estar com ele. No entanto, no fundo, ela sabia que a sabedoria seria mais útil nas batalhas. Às vezes, ela conseguia perdê-lo temporariamente, mas ele, de alguma forma, a encontrava novamente. E isso a deixava ainda mais frustrada. Em um determinado momento, ela pensou em se livrar da larva vermelha machucando-o, mas logo percebeu que essas ações não a tornariam diferente do grande demônio que ela derrotou. A simples ideia de se tornar um demônio selvagem a assustava, e ela não queria desesperadamente se transformar em um. Assim, em vez de feri-lo, Salvos decidiu encontrar maneiras de evitá-lo completamente. De repente, Salvos e a larva vermelha se depararam com outras cinco larvas, com uma preta maior diante delas. Salvos não tinha certeza se essas larvas eram selvagens ou domesticadas, pois elas não a atacaram. Ela presumiu que provavelmente eram domesticadas e decidiu se aproximar delas quando verificou os seus níveis. Ela viu que a larva negra estava no nível 9, enquanto as outras estavam no nível 6 ou abaixo. A própria Salvos já tinha alcançado o nível 8. Surpreendentemente, a larva de nível 9 apontou diretamente para Salvos, deixando-a completamente sem saber quais eram as intenções dele. Salvos pensou que talvez ele quisesse que alguém se juntasse à sua equipe e ofereceu a larva vermelha a ele, pensando que seria uma maneira de se livrar da larva vermelha. Mas a larva negra balançou a cabeça em sinal de desapontamento, indicando que não queria a larva vermelha. Pobre larva vermelha, ninguém o queria. Mais uma vez, a larva negra apontou para Salvo, indicando que só queria ela. No entanto, Salvo ainda não conseguia entender o que a larva negra estava tentando comunicar. De repente, sem aviso, a larva negra lançou um ataque, tentando esfaquear Salvos e fazendo com que o sangue espirrasse que ela estava confusa, sem saber se o ataque foi intencional ou ocidental. Mas antes que ela pudesse reagir, a larva negra preparou outro ataque prestes a atingi-la. Naquele momento, a larva vermelha apareceu e atacou a larva negra, acertando socos em seu rosto. Ao ver isso, Salvos percebeu que a larva vermelha tinha vindo em seu auxílio e que a larva negra queria machucá-la, embora ela quisesse ajudar. O medo a dominou, paralisando seu corpo. A larva vermelha lutou bravamente por conta própria, combatendo a larva negra com a mesma força. No entanto, o confronto tomou um rumo inesperado quando um larva verde caolho interveio. Ele lançou uma habilidade e formou-se uma pedra que atingiu a cabeça da larva vermelha, fazendo-a entrar em pânico. A larva vermelha olhou para outra larva, percebendo que ela era a fonte do ataque. Essas três larvas imediatamente começaram a atacá-lo juntas, deixando a larva negra e a Salvos sozinhos. Salvos sentiu medo tomar conta dela enquanto observava o desenrolar dos eventos. Ela olhou para a larva negra e finalmente entendeu que essa larva não era insensível, como os demônios selvagens. No entanto, ela também percebeu que eles não haviam como uma amiga, mas como algo que poderiam matar para subir de nível e ficar mais fortes. Enquanto eles continuavam lutando incansavelmente, Salvos voltou sua atenção para a larva de nível 9. Estava claro que essa larva queria derrotar Salvos sozinha e ganhar experiência. A larva negra se preparou para atacá-la com suas pinças afiadas. Mas ela se esquivou do ataque e rapidamente usou sua habilidade de fogo mágico, dando um soco sólido em seu estômago que lhe causou dor. Ela percebeu que era mais rápida que seu oponente. Então, Salvos notou que a larva caolho estava se preparando para usar seu ataque de pedra mágica. Como Salvos havia colocado a maior parte de seus pontos em agilidade, ela evitou facilmente o ataque. Isso fez com que Salvos ficasse irritada com a larva caolho, e ela pensou em atacá-lo primeiro. No entanto, a larva negra atacou-a, lembrando-a de que ela precisava lidar com ele primeiro antes de ir atrás da larva caolho. A larva caolho se preparou para atacar Salvos novamente, enquanto a larva negra a desafiou a lutar com ele. Ao ver tudo isso, Salvos sentiu uma onda de raiva. A larva caolho preparou seu ataque mágico enquanto Salvos ativava sua habilidade de conjugação de fogo. A intensidade de suas chamas fez com que a larva negra se sentisse ameaçada e, enquanto ela preparava seu ataque, a larva negra cobriu o rosto de forma defensiva. No entanto, para sua surpresa, o ataque dela foi apenas uma distração. Ela jogou a chama ao lado da larva de chifre preto e correu em direção à larva de um olho só. Em resposta, a larva caolho lançou seu ataque de pedra mágica, mas Salvos se esquivou sem esforço e retaliou com um golpe devastador de fogo mágico, derrotando e matando instantaneamente a larva caolho. Depois de recuperar o fôlego, Salvos olhou para as chamas e pensou na larva vermelha. Ele era mais forte do que os outros, mas estava começando a ficar em menor número. De repente, uma ideia surgiu em sua mente, mas antes que ela pudesse fazer qualquer coisa, a larva negra se lançou sobre ela com suas presas. Ela saltou rapidamente para cima, evitando o ataque em um instante. Ela correu em direção às outras larvas, colidindo com elas e fazendo-as voar para trás. Em seguida, as quatro larvas restantes tentaram atacá-la de uma só vez. Mas quando estavam prestes a atacar, a larva negra interveio e matou uma das larvas que estava tentando ferir Salvos. Agora, Salvos tinha certeza de que a larva negra queria matá-la para ele mesmo, para que pudesse subir de nível sozinho. Então, uma luta devastadora começou entre Salvos e a larva negra. Salvos ativou sua habilidade de conjuração de fogo e as duas trocaram golpes poderosos. A batalha durou horas. Salvos estava cansada e ferida. Ela mal conseguia reunir energia suficiente para outro ataque de fogo. Mas, ao contrário da larva negra, ela tinha um amigo. De repente, a larva vermelha deu um soco no rosto da larva negra, fazendo-a rolar no chão. A larva negra era egoísta e, por isso, matou seu próprio companheiro para ganhar todos os pontos de experiência para si. A larva restante foi derrotada pela larva vermelha. Agora era uma situação de dois contra um em Salvos e a larva vermelha carregou seus ataques e, simultaneamente, desferiu um forte golpe na larva negra, fazendo com que ela voasse para cima e caísse no chão. Foi morta. Respiração pesada. Salvos e a larva vermelha caíram no chão, exaustos da batalha. Em seguida, uma janela do sistema apareceu, informando a Salvos que ela havia aprendido uma nova habilidade chamada descanso. Ela também havia subido de nível duas vezes e agora estava no nível 9. Olhando para a janela, ela percebeu que estava perto de atingir o nível 10. Ela tinha a sensação de que algo importante aconteceria quando atingisse esse nível, mas não tinha certeza do que exatamente. Enquanto uma brisa suave soprava por Salvos e a larva vermelha descansava pacificamente após a intensa luta, Salvos estava grata por sua nova habilidade, que a ajudava a se recuperar rapidamente das batalhas contra os demônios com chifres e seus lacaios. Ela teria preferido evitar a luta por completo, mas isso a ajudou a subir de nível. Ela notou mudanças em suas habilidades estatísticas, especialmente em suas habilidades, que haviam melhorado. Agora, no nível 9, ela havia crescido mais e até desenvolvido novos membros que não tinha no nível 1. Ela pode ter se tornado tão grande quanto o grande demônio que a atacou pela primeira vez quando ela conheceu os outros. Salvos tinha certeza de que ela continuaria a evoluir e mudar à medida que subisse de nível. Ela acreditava que algo importante a aguardava quando chegasse ao nível 10. Ela também se sentiu grata à larva vermelha porque ele havia salvado sua vida. Se ele não tivesse intervindo quando o demônio de chifre preto atacou, ela estaria morta. Por causa disso, ela não se importava mais que ele a estivesse seguindo. De repente, a larva vermelha piscou para ela. De forma provocante, parecia que ele estava brincando e se divertindo. Eles continuaram sua jornada junto com a larva vermelha, seguindo fielmente a salvos. Ela ficou grata por sua ajuda e o aceitou como seu companheiro. Eles lutaram lado a lado, derrotando muitos outros demônios e subindo de nível juntos. Então a cena muda e vemos um demônio de aparência aterrorizante em sua varanda, com vista para um mundo cheio de escuridão. O demônio se afastou da vista inquietante e voltou para o seu grande trono enquanto caminhava. Todos os outros demônios da terra abaixaram a cabeça em submissão com uma voz de comando. Ele declarou que havia chegado a hora de lidar com os tolos que ousavam entrar em seu domínio. Ele os advertiu que somente a destruição e o caos aguardavam aqueles que ousassem desafiá-lo. Os demônios ouviram atentamente, sabendo que as palavras de seu rei deveriam ser ouvidas. Uma vez sentado em seu imponente trono, o rei demônio revelou sua aparência aterrorizante. Ele possuía unhas longas e afiadas, chifres pontiagudos no topo da cabeça e uma forte forma masculina. Seus olhos brilhavam em um vermelho ameaçador enquanto ele dava ordens para que os sobreviventes fossem encontrados e levados à sua presença. Ele prometeu recompensas para aqueles que cumprissem fielmente sua vontade. Ao ouvir a ordem do rei, milhares de demônios correram para fora, fazendo com que o chão tremece sob seus passos poderosos. Sua missão era localizar e capturar qualquer sobrevivente que tivesse ousado entrar em suas terras. Em seguida, a cena muda e vemos que eles estavam caminhando perto de um penhasco. De repente, eles ouviram um barulho estranho vindo de baixo. A curiosidade levou a melhor e eles espiaram pela borda do penhasco. O que viram foi inesperado e aterrorizante. Um grupo de demônios furiosos e ferozes marchava em frente com umas larvas de aparência oprimida seguindo atrás deles. Os salvos nunca tinham visto nada parecido antes. Pela primeira vez, eles ouviram uma voz grave vinda de um demônio com chifres grandes, dentes afiados e olhos vermelhos brilhantes. O demônio avisou a todos para continuarem andando e ameaçou com uma morte terrível qualquer um que desobedecesse a salvo. E a larva vermelha observava atentamente, tentando entender o que estava acontecendo. Então, a larva vermelha viu algo e chamou a atenção das salvos para isso. Era a larva caolha acompanhada por larvas cativas que estavam sendo forçados a segui-la. Salvos reconheceu imediatamente a larva caolha como a larva que havia escapado durante a luta com a larva demônio alta. De repente, alguns dos demônios menores do grupo se rebelaram, mas o demônio mais alto, com grandes chifres, matou-os rapidamente com um único golpe. Em meio ao caos, a larva caolha tentou fugir desesperadamente, mas uma lança de chamas foi lançada, atingindo-o no estômago e matando-o instantaneamente. O demônio superior declarou que os havia avisado sobre a tentativa de fuga e usou a larva caolha como destino, como uma lição para os sobreviventes restantes. Ele ordenou cruelmente que eles seguissem em frente, deixando claro que nunca poderiam fugir dele. Salvos e a larva vermelha se moveram cuidadosamente, mantendo uma distância segura dos demônios selvagens abaixo. A cena horrível dos demônios executando as larvas sem esforços encheu de profundo desconforto. De repente, um dos demônios olhou para cima, mas Salvos e a larva vermelha conseguiram se esconder. Tremendo de medo à medida que os demônios mais altos se afastavam, Salvos e a larva vermelha se acalmaram por um momento. Eles olharam de volta para o penhasco e notaram algo queimando com chamas mágicas. Parecia um objeto estranho, semelhante a uma lança. Salvos o reconheceu como um item mágico e rapidamente deslizou em direção a ele. A larva vermelha a seguiu, sentindo-se ansioso. Salvos se aproximou da lança e usou sua habilidade de identificação para saber mais sobre ela. No entanto, inicialmente nada apareceu, deixando-a confusa sobre sua origem e propósito. Ela tentou novamente, concentrando-se profundamente na lança. De repente, uma notificação do sistema aparece, indicando que sua habilidade de D havia subido de nível de 3 para 4. Ela recebeu experiência por aumentar o nível de sua habilidade geral. O sistema informou a Salvos que a lança era uma arma de grau médio. Ela era feita de chamas mágicas e permitia que o portador infligesse dano de fogo adicional aos inimigos. Essa revelação despertou uma ideia na mente da Salvo. Ela percebeu que poderia combinar essa arma com sua habilidade de ataque de fogo para aprimorar seus ataques e torná-los ainda mais poderosos. Quando Salvos estava prestes a pegar a lança, um rugido alto ecoou atrás deles. Eles se viraram e viram uma fera feroz se aproximando lentamente. O sistema os notificou de que se tratava de um inferno de nível 15. Como o medo tomou conta de Salvos e da larva vermelha enquanto eles tremiam na presença do poderoso cão infernal. Seus dentes afiados foram expostos enquanto ele avançava em direção a eles. A diferença numérica entre eles parecia esmagadora, e Salvos não tinha ideia de como enfrentar um oponente tão formidável para ela. Parecia um demônio altamente evoluído. O cão infernal rugiu ferozmente, aproximando-se de Salvos e da larva vermelha com a velocidade de um raio. Quando estava prestes a atacar, Salvos se esquivou rapidamente do ataque. Ela ativou sua habilidade de conjuração de fogo e desferiu um forte golpe no estômago do cão infernal. No entanto, seu golpe não deixou sequer um arranhão na fera. Sem se deixar abater, o cão infernal soltou outro rugido estrondoso e ergueu suas garras afiadas, tentando arranhar Salvos. De alguma forma, ela conseguiu evitar o ataque, abrindo espaço para que a larva vermelha lançasse um contra-ataque, causando uma pequena quantidade de dano ao cão vermelho. Agora, o cão infernal voltou sua atenção para a larva vermelha, concentrando sua agressão na criatura menor. Aproveitando a distração, Salvos lançou uma barragem de fogo mágico contra o cão infernal. Como o cão infernal foi pego de surpresa, Salvos e a larva vermelha atacaram simultaneamente, deixando a fera sem saber qual era o alvo pretendido. No entanto, antes que eles pudessem agir, o cão infernal atingiu Salvos, fazendo com que ela se chocasse contra um cão. Em seguida, ele soltou um arranhão cruel sobre a larva vermelha. Salvos percebeu que sua companheira não conseguia igualar a força esmagadora do cão vermelho. Olhando ao redor, ela viu a lança e uma ideia se formou em sua mente. Apesar do calor escaldante, Salvos reuniu todas as suas forças para puxar a lança. Ela fechou os olhos, suportando a sensação de queimação e a resistência da lança. Finalmente, ela conseguiu desalojar a lança. Olhando para seu companheiro ferido sob o ataque implacável do cão infernal, Salvos sentiu a frustração surgir dentro dela. Ela ordenou que o cão infernal parasse de atacar seu companheiro e liberou seu ataque de fogo para afastar a fera. Quando Salvos e o cão infernal se olharam, a tensão tomou conta do ar. Salvos agarrou com firmeza a lança envolta em chamas. Pronto para se defender, o cão infernal se agachou, preparando-se para atacar no meio. A larva vermelha estava ferida em defesa com um rugido poderoso. O cão infernal saltou em direção a Salvos. Agindo rapidamente, ela invocou sua habilidade de ataque de fogo para rebater o ataque. Apesar de ter sido arranhada em seu estômago, Salvos manteve sua posição e se defendeu enquanto o cão infernal se preparava para outro ataque. Ele avançou em direção a Salvos com um rugido estrondoso, com a boca escancarada. Aproveitando a oportunidade, Salvos atingiu o cão infernal na boca, com a lança combinando o poder da lança com seu ataque de fogo. Ela desferiu um golpe devastador que matou instantaneamente o cão infernal. O monstro caiu no chão, derrotado por Salvo. Seu ataque implacável. Uma janela de sistema de congratulações aparece, elogiando a vitória dela sobre o inimigo formidável. Salvos subiu de nível duas vezes, alcançando nível 11. Ela sentiu uma onda de satisfação com seu triunfo. No entanto, a euforia foi rapidamente substituída por dor intensa e exaustão. Ela afundou no chão, ofegante, com o corpo cheio de agonia enquanto Salvos lutava para recuperar o fôlego. Sua visão ficou embaçada em seu estado de fraqueza. Ela viu a larva vermelha correndo em sua direção em pânico. Assim que fechou os olhos, algo misterioso aconteceu. A notificação do sistema informou a ela que a evolução estava disponível. Salvos tinha a chance de evoluir de um demônio infantil para um demônio menor. O conceito de evolução era um pouco confuso para ela, mas o sistema explicou que ela havia cumprido o requisito de cinco evoluções de subespécies diferentes. Cercada pela escuridão, Salvos foi apresentada a várias janelas do sistema, cada uma exibindo uma opção de subespécie diferente. As escolhas incluíam demônio, demônio do fogo, cão do inferno, diabinho e ninfa zelosa. Sentindo-se incerto, Salvos examinou as imagens sombrias dos demônios menores. Nenhum deles parecia certo, exceto o diabinho zeloso. Com determinação, ela declarou este sou eu e escolheu o diabinho zeloso como sua forma evoluída. Ela fechou os olhos e experimentou uma sensação de flutuação quando a notificação do sistema confirmou a conclusão bem-sucedida de sua evolução. Quando Salvos abriu os olhos, ela notou que sua visão havia se tornado mais nítida do que antes, quando ela olhou para a larva vermelha. Até ele parecia chocado por algum motivo. Curiosamente, Salvos examinou suas mãos e ficou surpresa com o que viu. Suas unhas haviam crescido e tinham uma aparência feminina. Mas o que a surpreendeu ainda mais foi quando ela falou. Sua voz havia se transformado em um tom encantador que ela nunca tinha ouvido antes. Salvos havia se transformado de uma larva fofa em uma elfa deslumbrante. Ela tinha cabelos brancos esvoaçantes, olhos amarelos penetrantes, um chifre pequeno, mais afiado, e uma figura atraente e esguia. Outra janela do sistema apareceu, lembrando-a de que ela havia evoluído para um demônio menor com essa transformação. Ela ganhou dois espaços de habilidade adicionais e três pontos de habilidade. Isso permitiu que ela desbloqueasse novas habilidades. Como passo duplo, fogo, explosão e proficiência geral em ferramentas. Salvos sentou-se no chão. Seus olhos se fixaram em sua nova aparência. Ela passou os dedos sobre sua pele transformada, sentindo uma sensação de perplexidade. A sensação de perplexidade tomou conta dela. Lutando para ficar de pé sobre suas pernas alongadas, ela tentou entender sua situação. Foi então que ela percebeu que havia se transformado em um demônio menor. Seu olhar caiu sobre a larva vermelha, que tremia de medo e confusão. Determinada a tranquilizá-lo, ela se apresentou, dizendo, sou eu, sua companheira. No entanto, a larva vermelha continuou a se arrastar para longe. Suando e tremendo, Salvos sentou-se para nivelar suas alturas e estendeu os braços para a larva vermelha, oferecendo um gesto amigável. Por fim, a larva vermelha se aproximou e a cumprimentou com um aperto de mão. De repente, outro cão infernal apareceu por trás, surpreendendo os dois. Salvos olhou em volta, sentindo-se irritada. Ao verificar o sistema, ela descobriu que esse cão infernal era apenas um demônio de nível 13. Ela pegou sua lança, ativando sua habilidade passiva de proficiência em ferramentas gerais com determinação. Ela enfrentou o cão infernal, ordenando que a larva vermelha se afastasse. O cão infernal estava furioso e pronto para atacar. Mas, para sua surpresa, surgiram vários outros cães infernais. De níveis e tamanhos variados, apesar do número esmagador, Salvos se preparou destemidamente para enfrentá-los. Um lobo se lançou contra ela, e ela imediatamente usou sua habilidade de ataque de fogo, atingindo o cão infernal com sua lança. Ela derrotou o primeiro cão infernal de nível 13, ganhando pontos de experiência adicionais. Mas a batalha ainda não havia terminado. Mais três cães infernais se aproximaram e Salvos balançou sua lança, na esperança de intimidá-los. No entanto, os cães infernais ficaram ainda mais furiosos e continuaram avançando. Então, Salvos apontou o dedo para um cão infernal e lançou sua nova habilidade explosão de fogo. O poder de seu ataque transformou o lobo em cinzas. Salvos então agarrou a larva vermelha e o segurou com força. Em um instante, Salvos saltou sobre os cães infernais, usando sua habilidade de passo duco, correndo mais rápido que podia. No entanto, os cães infernais a perseguiam implacavelmente enquanto Salvos corriam, mantendo um sorriso, incitando a larva vermelha a se manter firme e a não soltá-la. Ela não queria deixá-lo para trás. Olhando para trás, ela usou o ataque de fogo para atacar os cães infernais que a perseguiam, continuando a correr e mantendo a larva vermelha por perto. Por fim, ela avistou um penhasco e pensou que pular poderia ajudá-los a despistar os cães infernais. Mas seu plano foi interrompido quando uma grande pata pisou no chão, bloqueando o caminho. Uma enorme fera do inferno, um demônio de nível 22 estava diante deles. A besta infernal rosnou ameaçadoramente, e Salvos retaliaram com uma explosão de fogo. No entanto, a besta infernal saiu ilesa das chamas. A besta infernal atacou Salvos e ela tentou bloquear o ataque com sua lança. Mas a força da besta infernal a dominou, empurrando-a para um canto. Ela fechou os olhos, sentindo uma dor intensa, mas ainda se agarrou a larva vermelha. Quando abriu os olhos, ficou surpresa ao ver a besta infernal atacando os cães infernais, aproveitando a oportunidade. Ela correu o mais rápido que pôde enquanto a besta infernal estava distraída. A besta infernal esmagou os cães infernais com seu pé enorme enquanto os Salvos fugiam com a larva vermelha. Sem que ela soubesse, a larva vermelha também havia subido de nível, passando de larva demoníaca de nível 9 para a larva demoníaca de nível 10. A larva vermelha estremeceu ao perceber isso e logo perdeu a consciência. A cena mudou. Salvos e a larva estavam deitados no chão, ofegantes por causa do fogo, saíram salvos da fuga, e demoraram um momento para recuperar o fôlego. Aliviada por estar longe de seus inimigos, ao verificar seu sistema, ela descobriu que havia se tornado um diabinho zeloso de nível 10. Ela havia ganhado 5 pontos de estatísticas e 3 pontos de habilidades. Os sinais de notificação do sistema indicavam que ela havia subido de nível de 10 para 12. Levantando-se, Salvos olhou para trás e garantiu à larva que não havia necessidade de ter medo, pois ela a protegeria. No entanto, antes que ela pudesse terminar a frase, algo inesperado aconteceu. Em vez da larva vermelha, um homem estava agora atrás dela, com cabelos longos, pele vermelha e orelhas de elfo. Ele a cumprimentou gentilmente com um sorriso. O homem se elevava sobre Salvos, fazendo-o aparecer sua irmã mais nova. Ela não tinha ideia de quem era esse homem. Uma janela do sistema apareceu, revelando que o homem à sua frente era um demônio de nível 10, com uma diferença significativa de altura. Salvos começou a suspeitar que esse homem era a forma evoluída da larva vermelha, especialmente depois que ela notou apenas uma poça de tinta preta onde a larva estava estudando o homem atentamente. Surpreendentemente, o homem começou a rir. Confundindo ainda mais Salvos, que ficou com raiva, Salvos perguntou por que ele estava rindo e exigiu que ele parasse. O homem respondeu que a reação dela foi tão hilária que ele não pôde deixar de rir, mesmo sem saber o motivo. O homem se apresentou como é que eles riram e conversaram alegremente por algum tempo. Salvos expressou com alegria que ela sempre o considerou seu companheiro e não sabia que ele tinha um nome. Ele respondeu que, de fato, tinha um nome e que Salvos era sua líder. Salvos ficou intrigada com o fato de Eka ver como líder. Ele o lembrou de que a havia seguido depois que ela o salvou da larva alta com uma expressão de espanto. Salvos perguntou se essa era a razão pela qual ele a estava seguindo. Ela sempre pensou que ele estava tentando roubar seus níveis ao matá-la. Ele respondeu que jamais faria tal coisa. Salvos então perguntou se o motivo pelo qual ele seguiu aquele nível até a larva era porque ela o havia salvado em algum momento. Ao ouvir isso, seu rosto ficou triste e ele explicou que seguiu a larva porque ela era como uma família. Ele revelou que se viu em um líquido negro e escuro, nascido ao lado de outros, e somente Salvos se juntou a eles mais tarde. Ele sentiu uma sensação de tristeza ao perceber que os outros não estavam mais lá. Deixando apenas ele e Salvos observando a tristeza, Salvos bateu em seu abdômen duro para perguntar se ele estava bem. Ele respondeu honestamente que estava realmente triste. Sentiu-se chateado por ter sido agrupado com outros, seus companheiros como Salvos, mas eles haviam morrido ou sido capturados por demônios selvagens. Salvos ainda não entendia completamente os sentimentos dele naquele momento. Embora ela não tivesse certeza absoluta do motivo exato da tristeza dele, ver ele naquele estado fez com que Salvos também se sentisse triste e ela não gostou de tentar confortá-lo. Ela segurou a mão dele e o tranquilizou. Os outros podem ter ido embora, mas eu ainda estou aqui. Foi você quem disse que eu sou seu líder? Afirmou Salvos. Essa constatação pareceu ter se tornado evidente para Ek e Salvos continuou contando que, desde que me siga, você não estará sozinho. Um largo sorriso iluminou o rosto de Ek quando ela disse essas palavras, e ele respondeu com um leve sorriso e acenou com a cabeça em concordância. Caminhando juntos, Salvos disse a Ek para não ficar mais triste. Ela lhe garantiu que, para onde quer que fossem, estariam juntos, lutando lado a lado e subindo de nível juntos. De repente, notaram uma aranha gigante se aproximando deles. Ele concordou com Salvos, suas palavras expressando sua crença de que, enquanto estivessem juntos, estariam bem. A aranha atacou e ele bloqueou o ataque com o braço. Salvos correu rapidamente em direção à aranha, cortando o abdômen dela com a lança. Combinado com sua habilidade de ataque de fogo, ele se juntou à luta. Agarrando uma das pernas da aranha e torcendo-a, Salvos liberou seu fogo, atingindo a aranha com uma rajada e, em seguida, pulou para esfaquear sua cabeça com sua lança. A aranha gritou em agonia, cuspindo sangue verde. Juntos, eles derrotaram com sucesso a aranha gigante e ambos subiram de nível. Ele atingiu o nível 13 quando se preparavam para partir. Salvos sentiu-se um pouco irritado por ter subido de nível duas vezes, enquanto ela só havia subido de nível uma vez. Ela comentou, em tom de brincadeira, que era injusto para ela que ele estivesse subindo de nível mais rápido. Ele a lembrou de que ela já estava no nível 15, o que tornava mais difícil subir de nível. Salvos deu uma risada e estava prestes a dizer algo, mas então as janelas do sistema apareceram simultaneamente, surpreendendo os dois. Eles conversaram e perceberam que haviam recebido a mesma notificação, entrando agora no domínio do Rei Demônio. Eles continuaram caminhando por um longo tempo, mas não encontraram nada. Ele sugeriu deixar o local, mas Salvos insistiu que eles mal haviam explorado a área e que aquele era um novo território onde poderiam subir de nível e se tornar mais fortes. Ele expressou sua lealdade, afirmando que Salvos era sua líder e que ele seguiria as ordens dela. No entanto, ele admitiu que tinha um mau pressentimento sobre o local. Compreendendo sua preocupação, Salvos se virou para voltar pelo caminho por onde tinham vindo. Ele perguntou se ela estava de acordo com sua ideia, pois não queria forçá-la. Salvos concordou totalmente com ele, explicando que ela só queria ver o que tornava esse lugar diferente. Mas agora ela suspeitava que não era nada além de perigo. Ela tinha um palpite de que esse poderia ser o lugar para onde o demônio alto tinha ido e, se eles os encontrassem, esses demônios os forçariam a segui-los ou, pior, tentariam matá-los. Salvos sorriu e disse a Ek que não queria que isso acontecesse. Ele sorriu um pouco, feliz por Salvos ter entendido suas preocupações. Quando estavam prestes a sair, algo inesperado aconteceu. Ele ficou chocado ao notar algo desconhecido. Alguém estava se aproximando deles quando eles puderam ver claramente a pessoa. Era um homem com um corpo mais volumoso, pele cor de cinza e as mesmas orelhas de elfo de Salvos e Ek. Ele pisou como um gigante e bateu com sua arma no chão. Ao chegar na frente deles, ele declarou. O que é isso? Parece que responder a chamada do contrato não foi uma má ideia. Afinal de contas, dois sobreviventes, e ainda por cima, demônios menores. Isso é um feito e tanto. Com um sorriso no rosto, Salvos e Ek se prepararam para uma possível luta. Caso esse homem pretendesse feri-los nesse momento, ele não conseguia ver o nível do homem. Então perguntou a Salvos. Salvos pôde ver claramente o nível do homem e informou a Ek que ele estava no nível 42. Ela acreditava que eles não podiam lutar contra o perigo e, com o RR atual, o gigante roxo sorriu, mostrando seus dentes afiados e se gabando de ser um demônio maior, uma evolução acima de Salvo. Ela se esforçou para compreender o poder que ele possuía sobre ela, segurando sua lança com força. Salvo falou, dizendo ao Dijan que eles não eram demônios selvagens. Ela explicou que eles não queriam lutar com ele e que não havia motivo para entrarem em uma batalha. Salvos pediu educadamente que a decisão os deixasse em paz e prometeu que eles não lhe causariam nenhum problema. No entanto, a decisão argumentou que os demônios selvagens mencionados por Salvos não eram diferentes dele e da própria Salvo. Ele acreditava que todos eles eram criaturas egoístas, movidas por seus instintos de matar e subir de nível. Irritada, Salvos retrucou que, mesmo que a decisão os derrotasse, a experiência que ele ganharia seria insignificante. Vocês não têm nada a ganhar lutando conosco, gritou ela. O monstro roxo bateu sua arma no chão e discordou, afirmando que Salvos estava errada. Ele revelou que sabia que Salvos havia desenvolvido sua habilidade de identificação em um nível alto e uma capacidade inesperada de subir de nível. Salvos ficou chocada com o conhecimento da divisão sobre ela ao perceber que ele exercitou o dia. O gigante roxo especulou que ele não era apenas um demônio comum. Ele deduziu que havia passado por uma evolução incomum, possivelmente até rara. A decisão foi declarada. Agora venham comigo, demônios menores para saudar o seu rei. Salvos e Ek não tinham certeza do que fazer, considerando a grande diferença de níveis entre eles e a decisão. Eles acreditavam que não tinham a menor chance. Assim, Salvos decidiu que era melhor seguir a decisão por enquanto. Porém, antes de obedecer, Salvos queria saber o que a decisão pretendia fazer com ele se o seguisse. Você deve estar enganado. Isso não foi um pedido. Respondeu a decisão, surpreendendo-os com golpes sem avisar o perigo e atacando-os com sua enorme arma. E ele se esquivou rapidamente. Mas Salvos tropeçou e caiu no chão. O grandão se aproximou dela e a informou friamente que arrastaria seus corpos semi-mortos para seu covil. Se necessário, ele planejava cumprir o contrato e receber grandes recompensas do rei. Ignorando o rei demônio por ter capturado um demônio e um ele. Não sou apenas uma ampola, sou um salvador, gritou ela desafiadoramente, lançando sua explosão de fogo e lançando-a contra a decisão. O agente sorriu enquanto conjurava sua névoa ardente, criando uma nuvem de cinzas roxas que o cercava. Salvos usou sua lança para bloquear o ataque do gigante. O gigante roxo observou que o fato de Salvos ter uma habilidade de criação de fogo era inesperado, indicando que ela tinha mais valor do que ele pensava inicialmente, com passos determinados. Ele se aproximou de Salvos, que percebeu que a nuvem roxa era feita de cinzas. O grandão era incrivelmente rápido e Salvos podia sentir sua perseguição implacável no momento em que ele estava prestes a atacar Salvos por trás. Ela conseguiu se esquivar na hora certa, em que o monstro sorriu ameaçadoramente, provocando Salvos por não conseguir correr. Para sua surpresa, Ek lançou um golpe esmagador em direção ao gigante, visando a um soco poderoso. Mas, apesar da força por trás do ataque de Ek, o monstro permaneceu ileso e o chamou de fraco, determinado a demonstrar sua própria força. O gigante cerrou o punho e deu um soco devastador em Ek, fazendo-o voar e vomitar sangue. Salvos olhou para Ek com preocupação, querendo correr para o seu lado. No entanto, o monstro bloqueou seu caminho, a mão dele alcançando o rosto dela. A raiva surgiu dentro de Salvos enquanto ela cerrava os dentes. Ela desferiu um golpe de fogo, combinando-o com sua lança e atacou o gigante roxo. O gigante, familiarizado com a arma, a pegou com suas próprias mãos. Ele bateu a arma no chão, fazendo a terra tremer e se despedaçar. Salvos saltou rapidamente para trás, evitando a força poderosa liberada pelo gigante. O perigo agora tinha um ferimento na mão e o sangue escorria dela. Ele percebeu que Salvos empunhava uma arma de grau médio e ficou intrigado sobre como um demônio inferior como ela a havia obtido. No entanto, Salvos não tinha intenção de responder às suas perguntas. Cheio de raiva, o gigante ergueu sua arma bem alto e liberou sua tremenda habilidade. A esfera de cinzas e cinzas, um círculo giratório formado acima dele, que ele planejava usar como projétil para atacar Salvos. Como ele acreditava que Salvos não queria ir com ele, decidiu eliminá-la e levar Ek para passar o dia. Ter um prisioneiro era melhor do que nenhum. Salvos se esquivou rapidamente do ataque da decisão e usou sua habilidade de passo duplo para criar distância entre eles, embora tenha conseguido escapar do ataque. Ela ainda podia sentir a dor persistente. Ficou claro para ela que, se não tivesse usado os passos duplos para se esquivar do ataque, ele poderia ter acabado com sua vida. No entanto, Salvos sabia que não poderia confiar em passos duplos toda vez que percebesse que o monstro estaria preparado para atacar novamente. Da próxima vez, talvez não conseguisse se esquivar. No momento em que o gigante estava pronto para desferir um golpe fatal, uma aparição repentina interrompeu a cena. Ek emergiu e corajosamente remou para o acostamento, agarrando sua cabeça com força para escapar. Você consegue! Gritou ele para Salvo, pedindo que ela se afastasse. Salvos hesitou, não querendo abandonar o companheiro. Mas, antes que ela pudesse reagir, o demônio conseguiu se soltar e o golpeou com força. Ele voou e Salvos, sentindo uma mistura de culpa e arrependimento, fugiu do local, desculpando-se silenciosamente por ter deixado seu companheiro para trás com o inimigo. Em seguida, a cena muda e vemos o gigante carregando Ek em seu ombro em algum lugar à distância. Gotas de sangue caem dos ferimentos de Ek, criando um rastro atrás deles. Depois de um tempo, Salvos se viu fora do domínio do rei demônio. Ela sentiu uma profunda tristeza pelo fato de ele ter se sacrificado para salvá-la. Ela havia escolhido deixá-lo para trás para ser levado pelo rei demônio, que agora caminhava sozinho na superfície branca. Ela questionou sua decisão e se perguntou se era a coisa certa a fazer. Ela havia ficado sozinha durante a maior parte de sua existência, com apenas um breve período com o calor. Ela não tinha certeza do que fazer em seguida. A ideia de subir de nível, que tinha sido seu foco principal, parecia incerta agora. Ela ponderou se havia algo mais em sua vida do que simplesmente evoluir. Ela levantou a mão e a apertou. Determinada a encontrar um motivo melhor para suas ações, Salvos admitiu que gostava de subir de nível, sentindo uma sensação de conclusão a cada evolução. Mas ela entendeu que, se agisse apenas com base em seus instintos de lutar e evoluir, não se tornaria diferente dos demônios selvagens que havia encontrado. Ele era seu companheiro, aquele que a reconheceu como salvo, embora nem sempre pudessem estar juntos. Esse reconhecimento era importante para ela. Ela queria reconhecê-lo em troca. Do lado de fora do domínio do rei demônio, Salvos encontrou um inimigo semelhante a ela, mas o derrotou por conta própria. Ela se virou para trás e ficou diante da entrada, olhando para ela com determinação. Enquanto isso, o sangue espirrava. Ao entrar nele, seguindo o rastro de Ek, ela se aventurou em Lucerna como uma camada, rastreando o sangue de Ek até que ele a levasse até ele. Salvos notou o gigante em uma toca, preocupado com algo, enquanto Ek permanecia trancado atrás dele. Havia um pentagrama no meio deles. De repente, o gigante bateu com a mão na mesa em sinal de frustração. Irritado com o fato de que Salvos possuía uma arma mais poderosa do que ele, Salvos ouviu a conversa. Salvos sentiu a necessidade de ajudar Ek, pois o monstro havia se afastado. Salvos foi rapidamente para o lado de Ek. Ele ficou surpreso ao vê-la ali. De repente, o gigante deu um grito de frustração ao se deparar com o que parecia ser um espelho com uma luz azul brilhante. Ele continuou falando consigo mesmo enquanto Salvos tentava ajudar. A dupla que conseguiram escapar ficavam de olho no gigante para não serem pegos. Por fim, o monstro se lembrou de Ek, sinalizando que era hora de ele encontrar o rei usando a lança que Salvos pretendia quebrar a fechadura com um golpe bem-sucedido. Ela abriu, causando um barulho que chamou a atenção do monstro. Ele gritou de raiva enquanto Salvos e Ek fugiam. O gigante roxo lançou sua esfera de cinzas enquanto Salvos arremessava a lança contra ele, atingindo seu ombro. O monstro gritou de dor, com o sangue respingando na esfera de cinzas em direção a Salvos e Ek. Mas eles conseguiram se esquivar. O monstro apertou a lança, tirando-a de seu ombro. Ele confrontou Salvos diretamente e ela instruiu Ek a ir em frente. O gigante a atacou, mas ela pulou para evitar o gol. Salvos convocou seu fogo mágico e lutou para recuperar o equilíbrio. Ela lançou sua habilidade ardente contra o monstro. Mas, para sua surpresa, ele permaneceu ileso às chamas. O gigante, alimentado pela raiva, lançou sua névoa ardente e lançou um ataque contra Salvos, atingindo-a e fazendo-a cair no chão. O monstro se aproximou dela, preparando-se para acabar com sua vida. Enquanto isso, ele chamou Salvos, seu nome profundamente preocupado com o bem-estar dela. Apesar da dor que estava sentindo, Salvos exerceu toda a sua força para se levantar naquele momento crítico. O gigante já tinha outra habilidade, mas antes que ele pudesse atacar, Salvos utilizou seu passo duplo e empurrou Lucerne para um portal próximo. Ela se impulsionou no ar, mas o gigante conseguiu agarrar seu pé. Salvos tentou desesperadamente se segurar no chão, mas a garra do monstro era forte. Ek correu em direção a eles. Ek estendeu a mão, pedindo a Salvos que o agarrasse. Mas, infelizmente, era tarde demais. Salvos foi completamente puxada para dentro do portal, deixando Ek sozinho ao lado do monstro enquanto Salvos aparecia na janela de seu sistema, avisando-a de que ela estava deixando Lucerna como domínio de Lamp e dos Reis Demônios. Outra notificação indicou que ela estava entrando no Reino Mortal, deixando para trás o mundo Nexus Neter enquanto caíam no subterrâneo. Salvos e o gigante aterrissaram em um pentáculo. Para a surpresa deles, encontraram vários homens usando vestes e máscaras pretas, com os rostos escondidos por um sorriso confiante. Um dos homens se dirigiu a Lucerne como todo-poderoso, Lucerne, um demônio maior do Neterlan, e expressou sua súplica. No entanto, sua expressão mudou para a confusão ao ver Salvos ao lado de Lucerne, sentindo-se desnorteado com a situação. Salvos observou o homem desmascarado que se revelou um cultista de nível 45. O homem sorriu com conhecimento de Kauser, com prazer, exclamou. Funcionou! O homem parecia satisfeito com a convocação bem-sucedida, afirmando que eles haviam oferecido um sacrifício virginal. Ele declarou que Lucerne e Salvos eram os demônios que eles haviam convocado. Ele afirmou que havia cumprido os termos do contrato fornecendo sacrifício e agora exigia ajuda deles. Seu pedido se concentrava em uma cidade chamada Downwind. Ele revelou que já havia se apaixonado por Lucie enquanto o cultista continuava sua narrativa. Salvos notou que a gargantilha que envolvia o pescoço de Lucerne estava quebrada. Desconsiderando isso, o cultista continuou a compartilhar sua história pessoal. Cheio de entusiasmo, ele planejava convidar Lucie para sair. No entanto, seus sonhos foram destruídos quando um grupo de aventureiros de ouro, liderados por um guerreiro chamado Nolan, chegou à cidade. Lucie se apaixonou por Nolan e fugiu com ele, deixando o cultista de coração partido. Enquanto Salvos ouvia a história do homem, lágrimas encheram seus olhos e sua voz tremeu de emoção. No entanto, Salvos não conseguia entender nenhum de seus sentimentos ou porque ele estava compartilhando essa história. De repente, o homem gritou, cheio de ódio e um desejo ardente de vingança contra Nolan e seu bando de aventureiros. Ele invocou Lucerne, pedindo que o poderoso Lucerne destruísse Nolan e o fizesse pagar pelo que havia feito. Salvos, sentindo-se sobrecarregado e confusa, começou a procurar uma rota de fuga. Ela avistou uma saída. Mas três cultistas de nível inferior estavam em seu caminho. Um deles interrompeu o discurso do cultista de nível 45, lembrando de seu verdadeiro objetivo, vingar-se do rei Reil por sua tributação opressiva. O cultista de nível 45 rejeitou o objetivo deles, alegando que nem mesmo um demônio poderoso como Lucerne poderia destruir o rei. De repente, Lucerne a irrompeu em fúria. Seu anel de restrição foi quebrado. Ele liberou sua fúria contra os cultistas, atacando-os um a um com sua lança. O cultista tentou lembrar Lucerne de seu contrato, mas o poderoso demônio o ignorou. Ao ver o caos se desenrolar, Salvos viu sua chance de escapar. Aproveitando o momento, ela saltou do pentáculo, lançando um terrível ataque de fogo que assustou o cultista que tentava bloquear seu caminho. Os cultistas ordenaram que seus seguidores parassem salvos, mas suas ordens não foram ouvidas, pois Lucerne voltou sua ira contra eles. Enquanto isso, Salvos conseguiu escapar, evitando por pouco uma lança lançada por um cultista. Agora, enfrentando três cultistas que bloqueavam seu caminho para a saída, eles a atacaram com magia e armas. Em resposta, Salvos lançou outro ataque de fogo, derrotando dois dos cultistas e deixando apenas um de pé. O último cultista restante atacou-a com uma lança, mas Salvos revidou com um poderoso golpe de fogo, quebrando a lança e deixando o cultista indefeso. Sem que ela soubesse, dois outros cultistas haviam se esgueirado por trás dela e a golpearam pelas costas. Apesar da dor, ela revidou, lançando uma explosão de fogo devastadora que derrotou os dois. Ela continuou correndo, aproximando-se da saída a cada passo. Finalmente, ela saltou da caverna e entrou em uma floresta, correndo sem olhar para trás, mas tropeçou em uma pedra e caiu no chão. Ela percebeu que havia conseguido despistar seus perseguidores enquanto Salvos verificava as notificações sobre seus atributos crescentes. A exaustão a dominou e ela desmaiou. Ela foi acordada por um sonho com a voz de Ek, incentivando-a a correr. Ela se viu sozinha em uma estranha terra verde, percebendo que havia entrado no reino mortal. Embora tudo ainda doesse, ela estava grata por estar viva. De repente, ouviu um ruído atrás de si. Ao se virar, ela esperava enfrentar um temível cão do inferno, mas ficou surpresa ao se deparar com um lobo negro de nível 18. Apesar da dor e da confusão, Salvos se preparou para a luta com um único ataque de fogo. Ela derrotou o lobo, irritada com a facilidade da batalha em comparação com suas lutas anteriores. Ela se preparou para continuar sua jornada de volta ao mundo inferior enquanto seguia seu caminho. Não conseguia deixar de se distrair com a beleza das criaturas que encontrava pelo caminho. Borboletas, caracóis, lagartas, eram todas tão diferentes do que ela estava acostumada, mas o céu era o que mais a intrigava, pois mudava de cor, passando do azul para o laranja, depois para o escuro, antes de voltar ao azul novamente. Enquanto Salvos continuava sua jornada pelo reino desconhecido, ela não conseguia se livrar da sensação de estar sendo caçada. Os sons de farfalhar sempre precediam o aparecimento de lobos com a intenção de atacá-la. Frustrada com esses encontros constantes, ela os combatia usando sua magia de fogo. Ficava cada vez mais irritada a cada batalha. Ao chegar ao nível 19, Salvos se deparou com um filhote de lobo que não tinha indicador de nível. Antes que ela pudesse refletir sobre essa estranha ocorrência, surgiu um enorme lobo escuro de nível 30, claramente o líder da matilha. Então esse é o último de sua matilha? É por isso que todos eles tinham níveis tão baixos, certo? Eu já cuidei do resto de sua matilha, questionou Salvos, provocando um rosnado feroz do lobo. Ela percebeu que o lobo estava com raiva dela por ter matado tantos membros de sua matilha. Dirigindo-se aos lobos restantes, Salvos afirmou, seus lacaios me atacaram primeiro, e é por isso que estão todos mortos agora. Estou preparado para derrubar todos vocês, inclusive o lobo negro de nível 30. De repente, dois lobos saltaram para ela por trás, mas ela estava pronta sem nem mesmo olhar. Ela os derrubou rapidamente com seu ataque de fogo. Os lobos de nível inferior recuaram para a grama, deixando apenas seu líder para trás. Salvos ativou sua habilidade de ataque de fogo e se concentrou, mantendo um olho nos lobos escondidos na grama, tentando confundi-la. De repente, três lobos avançaram simultaneamente para atacar, mas Salvos conseguiu derrotar todos eles. O sangue respingou ao seu redor enquanto ela se ajoelhava no chão, avistando outro lobo se aproximando com um rugido. O lobo se lançou contra ela, mas Salvos rapidamente usou o passo duplo para atacá-lo, desferindo um poderoso golpe de fogo. O lobo conseguiu escapar por um portal de sombras. Sem se deixar abater, Salvos continuou seu ataque aos lobos restantes, quase derrotando todos eles. Sem que ela soubesse, o lobo desse nível havia recuperado a consciência e estava atrás dela, aproveitando a oportunidade. O lobo das trevas de nível 30 emergiu do portal das sombras e atacou Salvos, mordendo o braço dela. E a dor a atravessou, fazendo-a gritar. Enfurecida, ela soltou uma rajada de fogo que tinha como alvo o lobo negro. No entanto, a chama mal deixou um arranhão. Parecia que esse era o único lobo restante que Salvos precisava derrotar, mas ela não tinha certeza se conseguiria vencer essa luta. Para sua surpresa, o lobo de nível 30 se lançou contra o lobo escuro, mordendo seu pescoço. Salvos percebeu que o lobo sem amor estava ajudando-a com o lobo escuro de nível 30 ferido e incapaz de continuar a luta. Ele fugiu para escapar. Salvos ficou intrigada com as ações do lobo e se aproximou dele com cautela. O lobo se curvou para ela. Você está agradecido? Perguntou o salvo. Entendendo que os lobos das trevas também eram uma ameaça para esse lobo, o lobo acenou com a cabeça em resposta. Bem, não há problema. Eles também estavam me atacando. Então eu derrotei todos eles. Disse Salvos com um sorriso largo. Ela perguntou ao lobo se ele conhecia o caminho para o mundo inferior, mas ele apenas choramingou em resposta. Sem se deixar abater, Salvos perguntou se havia alguém que soubesse como chegar ao mundo inferior. O lobo apontou em uma direção específica, chamando a atenção de Salvos. Posso encontrar alguém que possa me ajudar lá? Ela perguntou. Decidiu confiar na orientação do lobo. Salvos partiu nessa direção depois de derrotar vários outros lobos. Salvos atingiu o nível 20. Enquanto isso, nas profundezas da floresta, duas pessoas estavam conversando dentro de uma carruagem. Eles discutiam a invasão contínua de Falovielde pelos lobos e a falta de aventureiros dispostos a enfrentá-los. Falaram sobre os aventureiros de nível ouro contratados pelo Império Ignorante e pelo Reino Elétrico para se defenderem dos ataques dos monstros enquanto seus exércitos estavam em guerra. Foi sugerido que qualquer aventureiro inteligente evitaria e iria direto para o reino onde estavam sendo contratados para proteção. Inesperadamente, Salvos se aproximou deles, buscando direções para o mundo inferior. Assustados com a aparição de uma criatura desconhecida como Salvos, os dois homens ficaram surpresos e tiveram uma sensação de nervosismo. Eles gritaram de terror ao ver Salvos, especialmente por causa dos chifres em sua cabeça. Eles imediatamente concluíram que ela era um demônio. Salvos, no entanto, deu-lhes um largo sorriso e fez a pergunta mais uma vez. Infelizmente, os dois homens não faziam ideia do lugar que ela estava perguntando. Eles trocaram olhares assustados, e de repente, gritaram bem alto. Confusa com a reação deles, Salvos ativou sua habilidade de ataque de fogo e se preparou para uma luta. Mas, para sua surpresa, os dois homens fugiram rapidamente, gritando que um demônio havia deixado a carruagem para trás. Salvos deduziu que os homens devem ter pensado que ela estava prestes a atacá-los, o que os assustou e fez com que fugissem. Ela se sentiu desanimada por não ter obtido uma resposta para sua pergunta. Ela olhou para o cavalo, esperando que ele pudesse fornecer alguma informação. Mas tudo o que ele fez foi bufar, assustando-a. Mesmo assim, Salvos continuou sua busca por alguém que pudesse lhe dar a resposta que procurava. Toda vez que ela se aproximava das pessoas com um sorriso amigável, elas gritavam e fugiam com medo. Ela começou a perceber que essa era uma reação humana comum ao encontrar um demônio. Ela se perguntou se todos os humanos reagiam assim quando viam um demônio. Lembrou-se dos cultistas que a haviam perseguido em vez de fugir, percebendo que eles deviam saber que ela não era um demônio perigoso. As pessoas que ela encontrava nesse novo lugar pareciam ter medo, simplesmente porque não percebiam que ela não representava uma ameaça. Perdida em seus pensamentos, ela notou algo interessante à frente. Uma aldeia dentro da aldeia. Ela ouviu um homem relatando a um guerreiro que havia visto um demônio na floresta próxima. De acordo com o guerreiro, havia relatos de um grande demônio responsável por destruir a Fardari. O homem acrescentou que havia encontrado um diabinho empunhando dois punhais ensanguentados, perseguindo nos arredores da aldeia. Ao avistar Salvo, o homem a apontou para os outros. Salvos acenou para eles, exibindo um largo sorriso enquanto segurava suas adagas flamejantes. Um demônio está atacando Grovisound. Deu o alarme. Convoquem a guilda. Dez são aventureiros. Gritou o guerreiro com urgência. Aguarde um pouco. Pare de gritar. Sou apenas um diabinho tentando encontrar o caminho de volta para o mundo inferior. Salvos respondeu, tentando se explicar. Salvos continuou a explicar que não era um demônio selvagem e que não tinha intenção de ferir ninguém. No entanto, suas palavras caíram em ouvidos surdos quando uma lança afiada foi apontada diretamente para ela. O guerreiro, que estava no nível 28, ordenou que ela mantivesse distância. Não vou atacá-la a menos que você me ataque, garantiu Salvos. Levantou as mãos de forma não ameaçadora. Ela estava prestes a pedir instruções para o mundo inferior. Quando o guarda, enfurecido por ela, continuou a falar e se lançou contra ela. Salvos bloqueou o ataque com habilidade. Mas, como o guerreiro havia iniciado a luta, Salvos foi forçada a se defender, contra-atacando o ataque do guerreiro com um poderoso golpe de fogo de sua própria autoria. Salvos saltou para evitar uma flecha que se aproximava e percebeu que os arqueiros também a estavam atacando, não tendo outra escolha. Ela tirou uma de suas adagas flamejantes, atingindo um arqueiro no on. Furiosa com a recusa deles em ouvi-la, Salvos notou que um grupo de guerreiros armados com escudos e espadas a cercava, entre eles um mago de nível 18, que chamou sua atenção. Ele estava lançando um feitiço que parecia muito perigoso quando um dos guerreiros tentou atacar ele. Salvos usou sua habilidade de passo duplo para pular rapidamente sobre ele e atingi-lo com um golpe de fogo. Ela repetiu essa manobra com os outros guerreiros. O mago lançou sua magia em direção a Salvos, que se esquivou habilmente para evitar os feitiços. Em um movimento rápido, ela atingiu o mago com sua adaga flamejante, incapacitando, de cabeça erguida. Salvos girou sua adaga com confiança e declarou, vocês são todos fracos. No entanto, antes que ela pudesse comemorar sua pequena vitória, outro grupo de guerreiros e aventureiros de baixo nível chegou ao local. É hora de proteger o Bosque de Prato. Quem matar o demônio receberá 50 moedas de ouro, declarou um guerreiro de nível 14, iniciando um novo desafio para Salvos em um estado de desvantagem numérica e incerteza sobre a origem de seus adversários. Salvos sentiu-se oprimida quando o mago lançou outro ataque contra ela. Ela foi atingida pela poderosa magia e caiu no chão, enfraquecida e trêmula. Para sua surpresa, a maga permaneceu de pé apesar do contra-ataque anterior. Um guerreiro atacou Salvos, mas, apesar de seu estado enfraquecido, ela conseguiu se esquivar habilmente do ataque dele. Sua atenção foi atraída por um dos guerreiros que bebia algo que emitia uma luz verde, que ela percebeu ser uma poção de cura. O homem então entregou a garrafa a outro guerreiro ferido, aconselhando-o a beber. O mago alertou a todos para que fossem cautelosos, mencionando que estavam no nível 50. O capitão Natan estava a caminho. Ao ouvir isso, Salvos tomou uma decisão rápida de fugir. Ela utilizou sua habilidade de passo duplo para fugir rapidamente dos guerreiros que a perseguiam. Ao cair da noite, Salvos conseguiu escapar dos seus perseguidores. Encostada em uma árvore, ofegante e ferida, ela se sentiu derrotada. Ela se perguntou por que tudo no reino mortal parecia ter a intenção de lhe causar danos. Ela ansiava por Ek, seu companheiro no mundo inferior, que a aceitava como ela era. Com o punho cerrado, ela fez um voto de se tornar mais forte e obrigar esses humanos a revelar como ela poderia retornar ao mundo inferior. Continuando, Salvos, manteve os olhos atentos a qualquer coisa útil e avistou um veado verde selvagem de nível 24. Ela aproveitou a oportunidade para desafiá-lo, motivada pelo desejo de se tornar mais forte, não apenas para si mesma, mas também para o bem de Ek, seu único companheiro. Sua determinação valeu a pena, pois ela derrotou o veado verde sozinha. Salvos então percebeu que o reino mortal estava repleto de seu próprio tipo de demônios selvagens ou monstros, como os lobos negros, que a atacariam sem hesitação. Essas criaturas eram selvagens, desprovidas de razão, e não a reconheciam como uma de suas próprias criaturas. Ela era simplesmente um obstáculo a ser superado. Ao triunfar sobre um grande besouro, Salvos no nível 21, enfrentou destemidamente vários monstros. Ela aumentou rapidamente seu nível para 23 ao derrotar um grupo de golems irritados com a abundância de pedras na área. Ela chutou uma pequena. A pedra girou até atingir alguém que havia sido atraído para a caverna pelo barulho alto ao ver a figura, vestida em uma capa preta. Salvos ficou sem saber o que dizer. Apesar de usar sua habilidade de identificação, ela não conseguiu discernir nenhuma informação sobre ele, nem mesmo seu nível. Isso a deixou cautelosa, pois a incapacidade de identificar seu nível indicava que ele era significativamente mais alto do que ela. Além disso, ela ficou intrigada com sua incapacidade de determinar a subespécie dele. O homem apertou a espada, chegando à conclusão de que Salvo, o diabinho à sua frente, era o responsável pelo ataque a Silvergrove e pela destruição de Firedale, e avançou na direção dela. Salvos tenta desesperadamente explicar que ela não havia atacado nem destruído nada. Esses golems me atacaram primeiro, assim como o veado verde, os lobos negros e todos os outros monstros, ela protestou. O homem ficou surpreso com Salvos e sua capacidade de falar como um humano. Salvos esclareceu que ela estava tentando se comunicar com os humanos o tempo todo, mas eles sempre fugiam dela. Ela insistiu que tudo o que queria era saber como retornar ao mundo inferior, mas ninguém havia lhe dado uma resposta. Apesar de suas súplicas, o homem permaneceu cético. Ele brandiu a espada em salvo, mas ela se esquivou do ataque e contra-atacou com um poderoso golpe de fogo, tentando atingi-lo por trás. Ela descobriu que ele havia ativado o escudo, fazendo com que a adaga flamejante fosse desviada. Salvos reagiu rapidamente, chutando o escudo e seguindo com outro golpe de fogo que destruiu o escudo e fez o homem cair, fazendo largar a espada enquanto se levantava, segurando a cabeça com dor. Salvos rapidamente pegou sua espada e atacou o homem com ela. Ela combinou seus golpes de espada com um poderoso golpe de fogo para intimidá-lo, apontando a espada para ele. Salvos garantiu que ele não seria ferido se a guiasse até o mundo inferior. Em resposta, o homem a acusou com raiva de matar pessoas e crianças inocentes em um lugar chamado Fardari. Confusa, Salvos insistiu que ela nunca havia machucado humanos, apenas monstros que a atacavam. Em seu momento de confusão, o homem se aproveitou e lhe deu um soco, fazendo com que ela fosse jogada para trás e deixasse cair a ferida. O homem afirmou que não era uma pessoa violenta e que não entendia por que estava agindo dessa forma. Ele acreditava que uma criatura como Salvos, se ela fosse realmente uma assassina, não poderia ter permissão para andar livremente. Determinado, ele pegou sua espada e atacou Salvos com a intenção de feri-la. Salvos retaliou com seu ataque de fogo e fechou a distância, usando sua habilidade de passo duplo. Seu ataque ardente aterrissou, mas não acertou. Um golpe letal. O homem cambaleou para trás, segurando o peito, enquanto Salvos rapidamente agarrava sua camisa. Percebendo que não tinha chance de derrotar Salvos, o homem implorou por misericórdia. Ele insistiu que não havia assassinado ninguém e que simplesmente queria voltar para o mundo inferior, corrigindo-a com um sorriso fraco. Ele lhe disse que, na verdade, era que era Fardari, e não Silverdari, irritado com a correção do homem. Salvos rapidamente lhe deu um chute no pescoço, deixando-o inconsciente. Enquanto isso acontecia, uma notificação do sistema apareceu, informando a Salvos que sua habilidade básica de manipulação de mana havia atingido nível 5. De pé, com a espada do homem na mão, Salvos notou um anel que ela havia encontrado. O homem recuperou a consciência e percebeu que ainda estava vivo. Ele também notou que Salvos estava segurando o seu anel. Salvos o reconheceu como um anel de proteção menor, um item de grau médio que podia absorver danos e recarregar com o tempo. Percebendo sua importância para o homem, ela hesitou em devolvê-lo. O homem tentou recuperar seu anel, mas Salvos o ameaçou com sua própria espada, deixando-o sem escolha a não ser permanecer em silêncio. Ela disse que poderia tê-lo matado pelos pontos de experiência, mas não o fez. Exigindo saber a localização do mundo inferior, ela o avisou que ele precisava lhe dizer se quisesse sair vivo. No entanto, o homem insistiu que realmente não sabia. Furiosa, Salvos o acusou de mentir, mas ele implorou a ela, dizendo que nunca tinha estado no reino dos demônios e pedindo que não o matasse. Para sua surpresa, Salvos aceitou sua resposta com um sorriso largo, libertando-o e avisando de que qualquer outro ataque resultaria em sua morte. Quando o homem se preparava para ir embora, hesitou e perguntou mais uma vez se Salvos realmente não tinha sido a responsável pela destruição do vale. Salvos lhe garantiu que não tinha sido ela, o que pareceu satisfazer o homem. Inesperadamente, ele se ofereceu para ajudá-la a encontrar o caminho de volta ao mundo inferior, admitindo que não tinha certeza se conseguiria, mas estava disposto a tentar. Inicialmente enfurecida, achando que o homem estava brincando com ela, os Salvos conjuraram uma chama. Assustado, o homem rapidamente garantiu a ela que não estava mentindo e que realmente queria ajudá-la a voltar para casa. Ao ouvir a sinceridade dele, Salvos expressou seu desejo de voltar ao mundo inferior e se reunir com seu companheiro. No entanto, o homem pediu garantias de que ela não machucaria ninguém no caminho. Salvos respondeu com confiança que os humanos estavam tentando matá-la desde que ela chegou e que ela não havia matado ninguém que não a tivesse atacado primeiro. Compreendendo sua difícil situação, o homem se comprometeu a ajudá-la. Ele não tinha certeza se poderia mandá-la pessoalmente de volta para o mundo inferior, mas acreditava que poderia encontrar alguém que pudesse. Salvos concordou sem hesitar, surpreendendo o homem que lhe perguntou novamente se ela tinha certeza absoluta. Salvos reafirmou sua decisão com confiança. O homem então a informou que eles estariam indo para Zéu Belri, uma cidade localizada a alguns quilômetros ao norte. Salvos estava ansiosa para embarcar em sua jornada, mas o homem logo percebeu que ela não tinha ideia de qual era a direção norte. Enquanto partiam em direção a Zéu Belri, Salvos frequentemente se distraía com a visão de lindas borboletas. Para a diversão e ocasional frustração do homem, ele se apresentou a Salvos como Daniel e perguntou o nome dela. Salvos se apresentou alegremente a Daniel. Para surpresa dela, Daniel então mostrou uma capa e explicou que era para ajudar a esconder sua aparência. O manto era chamado de manto da sombra e não apenas cobria seu rosto, mas também oferecia proteção contra cortes. Daniel disse a Salvos que, se alguém visse sua verdadeira forma, poderia tentar machucá-la. Ele também lhe deu um colar de menor ofuscação, que poderia fazê-la parecer uma guerreira ou uma donzela, colocando a capa e o colar. Aos olhos de Daniel, Salvos se transformou de um ladino de nível 23 em um ladino de nível 23. Ela percebeu que Daniel devia estar usando artefatos semelhantes para ocultar seu nível e subespécie dela, com seus chifres e orelhas escondidos pela capa e seus novos artefatos. Daniel lhe garantiu que ela estaria a salvo de atenções indesejadas. Eles continuaram caminhando e Daniel mencionou que estavam perto de Azel Belri quando chegaram a Azel Belri. Eles encontraram dois guardas no portão. Os guardas perguntaram se eles faziam parte da Companhia dos Campeões de Ferro, mas Daniel respondeu que eles eram independentes. Isso resultou na exigência de uma taxa de entrada de 5 moedas de prata para cada um. Daniel pagou rapidamente a taxa e eles foram autorizados a entrar na cidade, mas ficaram confusos com a taxa. Salvos perguntou a Daniel sobre isso. Ele explicou que os aventureiros que não eram afiliados à Companhia dos Campeões de Ferro tinham que pagar uma taxa de entrada. Ele mencionou que fazer parte da empresa tinha certas vantagens. Intrigado, Salvos perguntou sobre a Companhia dos Campeões de Ferro, e Daniel explicou que era um grupo local de aventureiros que tinha controle sobre a maioria dos aventureiros da região. Salvos continuou a fazer perguntas e se perguntou o que era um aventureiro. Daniel sorriu e disse que tinha muito a explicar. Eles entraram em uma pousada e Daniel começou a explicar que os aventureiros eram humanos que assumiam tarefas perigosas em troca de dinheiro. Eles invadiam as morras e exterminavam camadas de monstros para manter suas cidades seguras e ganhar a vida trabalhando como aventureiros. Eles tinham que se registrar na Guilda dos Aventureiros. Porém, com um grande número de aventureiros. A guilda não podia gerenciar tudo. Foi aí que surgiram as empresas de aventura. Essas empresas foram criadas por indivíduos com fundos suficientes e aventureiros, que pagavam uma taxa de associação para participar delas. Em troca, eles ganhavam acesso a contratos, mercados e locais especiais. Por exemplo, Daniel havia aceitado uma solicitação da Companhia dos Campeões de Ferro para eliminar a população de Stamped Elks. No entanto, os salvos já haviam se encarregado dos alces antes da chegada de Daniel. Muito bem, isso deve cobrir tudo. Você tem alguma pergunta? Daniel terminou, sentindo-se um pouco exausto com suas explicações, apesar de seus esforços para explicar tudo minuciosamente. Salvos ainda tinha perguntas sobre moedas, a guilda de aventureiros, Dungeons e muito mais. Daniel percebeu que havia dado a Salvos muito o que absorver. Ele prometeu abordar outro tópico no dia seguinte, mas, por enquanto, precisava descansar um pouco e disse a Salvos que ela também poderia tirar um cochilo. Salvos, que não estava familiarizado com o conceito de cochilo, recebeu outra explicação de Daniel. Ele explicou que estava indo dormir e reconheceu que ela poderia não estar familiarizada com a ideia de descanso inconsciente quando estivessem em seu quarto. Salvos lembrou Daniel de sua promessa de ajudá-la a retornar ao mundo inferior. Mesmo na localização atual, ela manteve a esperança de que ele cumpriria seu compromisso. Salvas suspeitas se preparavam para lançar sua chama. Suspeitando que Daniel estivesse enganando-a, em pânico, Daniel rapidamente assegurou-lhe que estava realmente empenhado em ajudá-la, mas que o momento de agir ainda não havia chegado. Ele prometeu que, no dia seguinte, ao acordar, faria tudo o que estivesse ao seu alcance para encontrar uma maneira de Salvos retornar ao mundo inferior. Salvos manteve sua chama, continuando a lançá-la, mas ela não tinha intenção de ferir Daniel na sala. Em vez disso, ela observou os arredores usando suas identificações. Gil em tudo, inclusive no relógio. A habilidade revelou a verdade sobre os objetos que ela examinou, mas não lhe disse a hora. Sentada ali, perplexa com o propósito do relógio, Salvos ficou irritada e acabou jogando fora. Acidentalmente, bateu na cabeça de Daniel. Na manhã seguinte, quando o céu clareou, Salvos e Daniel deixaram o pequeno quarto da pousada, pois estavam entediados por terem passado a noite toda trancados. Ela não podia nem mesmo andar livremente por aí. Além disso, quando Daniel acordou, ele insistiu que os Salvos usassem roupas diferentes por motivos que ela não conseguia entender completamente. Ela percebeu que os humanos tinham certas partes do corpo que precisavam cobrir. Uma vantagem de ficar ociosa durante a noite foi que Salvos conseguiu aumentar o nível de sua habilidade de descanso pela primeira vez. Embora não estivesse totalmente certa dos benefícios que esse nível mais alto trazia, ela supus que isso permitia que ela se recuperasse mais rapidamente ao descansar enquanto caminhavam. Daniel perguntou de repente sobre os eventos da noite anterior. Salvos respondeu, fiquei tentando usar minha habilidade de identificação no relógio. Ele marca as horas, mas nunca me disse que horas são. Daniel sorriu, aliviado pelo fato de Salvos não ter encontrado um problema sério. Ele informou a ela que estavam se aproximando da guilda de aventureiros e lembrou Salvos de ficar por perto e evitar chamar a atenção. Quando ela perguntou se deveria se sentar, ele não respondeu, achando que ela não entenderia por enquanto. Ao chegar à guilda dos aventureiros, Salvos notou a multidão murmurando e decidiu usar sua habilidade de identificação em Daniel. Ela ficou chocada ao saber que ele era apenas um guerreiro de nível 15. Para ela, ele parecia muito mais forte do que isso. Daniel explicou que, na verdade, ele tinha um nível mais alto, mas estava usando um colar de maior ofuscação, que podia ocultar sua classe e seu nível. Ele não entrou em detalhes sobre por que escolheu ocultar seu nível, alegando que era complicado, o que deixou Salvos se sentindo frustrada dentro da guilda. Salvos ativou sua habilidade de identificação e observou vários níveis diferentes quando Daniel se aproximou e Salvos o tocou para perguntar sobre seu retorno ao mundo inferior. Daniel a advertiu para ficar quieta e não compartilhar essas coisas em voz alta, pois isso poderia colocá-lo em perigo. Ele lhe assegurou que reuniria informações e faria o possível para encontrar uma maneira de ela voltar, segurando as salvas na mão enquanto prosseguiam. Em seguida, Daniel foi até a recepcionista para perguntar sobre a situação, mas antes que ele pudesse falar, alguém interveio por trás, dizendo, é o Daniel que voltou da caça aos alces em debandada. No entanto, ao olhar para suas mãos vazias, ficou claro que ele havia falhado em sua missão. Blake se aproximou de Daniel, mas Salvos se interpus entre eles, bloqueando seu caminho. Blake, em tom de brincadeira, referiu-se a Salvos como a namorada de Daniel, sugerindo que Daniel estava agindo de forma mais dura por causa da presença dela. Daniel rapidamente negou a afirmação, dizendo que Salvos não era sua namorada e pediu para não envolvê-la. Quando Blake perguntou o que Daniel faria a respeito, Salvos questionou Daniel se Blake era sua companheira. Daniel se distanciou de qualquer associação com Blake, expressando seu desejo de não estar ligado a ele. Quando eles se preparavam para sair, Blake comentou que Daniel estava apenas se gabando de tarefas que não conseguia realizar. Ele estava prestes a continuar sua zombaria quando, de repente, fez uma pausa, parecendo perceber algo. Daniel ficou ansioso, temendo que Blake tivesse descoberto que Salvos era um demônio. No entanto, Blake simplesmente riu, animado por saber que Salvos não era apenas uma garota comum, mas uma ladra de nível 23. A curiosidade foi aguçada. Blake perguntou por que Salvos ainda não havia se juntado à companhia dos campeões de ferro, já que eles estavam recrutando ativamente. Ele afirmou que eles tinham acesso a locais especiais em Silvergrove e Falisfield, oferecendo até mesmo aos Salvos a oportunidade de explorar uma masmorra recém-descoberta. Gostaria de se juntar a nós e ter acesso a essas aventuras emocionantes? Ele perguntou. Daniel permaneceu em silêncio, observando o desenrolar da conversa. Salvos se voltou para ele, perguntando se ele realmente não gostava de Blake. Depois que Daniel confirmou sua antipatia, Salvos recusou a oferta de Blake. Frustrado, Blake a agarrou e questionou sua decisão de escolher um novato como Daniel em vez dele. Irritada com seu comportamento, Salvos cerrou o punho e deu um forte soco na virilha de Blake. Blake foi jogado para trás, caindo no chão em agonia, gritando de dor. Salvos fez um gesto para que Daniel a acompanhasse até o lado de fora. Quando estavam longe do tumulto, Daniel a informou sobre seu ataque a Blake. Salvos se defendeu, explicando que só havia feito isso porque Blake estava tentando forçá-la a ir com ele. E o comportamento dele a fazia lembrar de alguém de quem ela não gostava. Mas você disse que não atacaria ninguém. Daniel chamou a atenção de Salvos. Eu não disse que não atacaria. Eu disse que não executaria ninguém. E, pelo que me lembro, você não disse que havia nada de errado em machucá-los. Eu só dei um soco no Blake. Nem sequer usei minhas garras. Daniel coçou a cabeça e informou a Salvos que ela havia atingido Blake em um ponto vulnerável. Daniel, sentindo-se um pouco desconfortável, pediu a ela que não o atingisse no mesmo local, pois isso causaria muita dor. Não posso prometer isso. Agora, como voltaremos para o meu lar? Perguntou o Salvo. Começaremos visitando a biblioteca e depois iremos ao templo local. A biblioteca? Um tesouro de livros com grandes quantidades de informações. No entanto, apesar de pesquisar os muitos recursos, nem Salvos nem Daniel encontraram nada que pudesse Salvos retornar ao mundo inferior após a busca mal-sucedida na biblioteca. Salvos se afastou com uma expressão de decepção no rosto. Daniel a alcançou apressadamente, pedindo desculpas por não ter encontrado as informações de que precisavam. Ele esperava que a biblioteca tivesse mais conhecimentos úteis, mas admitiu que a maior parte deles já era conhecida por ele. Eles não tinham nada para eles, Salvos, olhando com raiva para Daniel. A única opção que lhes restava agora era visitar o templo de Azelbel enquanto se dirigiam ao templo. Salvos permaneceu cética, suspeitando que Daniel pudesse estar enganando-a. De acordo com Daniel, os templos eram locais onde os humanos se reuniam para invocar espíritos. Ele explicou que esses espíritos eram semelhantes a demônios originários de um plano diferente de existência e que cumpriam contratos para os humanos. No entanto, ao contrário dos demônios do mundo inferior, esses espíritos vinham do plano espiritual e não eram considerados malignos. Embora Salvos não entendesse completamente o que Daniel queria dizer. Eles entraram no templo e foram recebidos por um sacerdote de nível 31. O sacerdote os recebeu calorosamente e perguntou sobre o propósito deles no humilde santuário da fauna. Daniel confirmou sua intenção de aprender mais sobre rituais de invocação. O sacerdote expressou sua disposição de mostrar a qualquer pessoa interessada em espíritos a maneira extraordinária como eles se conectavam e se tornavam parte do mundo deles. Embora ele tenha esclarecido que não era o sacerdote principal, ele esperava prestar um serviço satisfatório a eles. Esses templos serviam como pontes entre o reino mortal e o plano espiritual, permitindo que alguns proprietários fizessem contratos com seus espíritos invocados. Enquanto Salvos observava os arredores e parecia confuso com as práticas humanas, Daniel pediu a ela que guardasse suas perguntas para mais tarde. Eles seguiram o sacerdote mais adiante, indo para a piscina de invocação, uma ferramenta usada pelo santuário da fauna para ajudar a invocar seus espíritos. Salvos olhou para a piscina. Ela viu seu reflexo na água. O sacerdote explicou que a água era um dos elementos fundamentais da natureza, muitas vezes ignorado pelos humanos. Ela era vital para sustentar a vida, mas somente os espíritos podiam se desenvolver sem ela. O templo usava a água como um meio para estabelecer uma conexão, atraindo espíritos que se preocupavam com a vida. Daniel ficou intrigado com o funcionamento do portal e sentiu sua curiosidade. O sacerdote estava disposto a responder suas perguntas. No entanto, antes de fazê-lo, o sacerdote perguntou qual era o motivo de sua busca por essa sabedoria e se havia algo específico que ele desejava alcançar. Daniel se esforçou para encontrar as palavras certas, já que a visita deles era principalmente para ajudar um demônio a voltar ao seu próprio mundo. Enquanto Salvos escutava a conversa, ela não pôde deixar de ser atraída para seu próprio reflexo na água. De repente, seus olhos se arregalaram quando ela viu um lobo rosa emergir da piscina. O sacerdote informou que o nome da loba era Sakura, uma fera de nível 42, e o medo percorreu Salvo, fazendo-a instintivamente querer fugir. No entanto, Sakura sorriu para ela, mencionando seu nome único. O sacerdote tranquilizou Salvo, explicando que Sakura era o espírito guardião do tempo. Sakura estava protegendo o templo desde sua fundação, mesmo depois que o sacerdote que a convocou faleceu. Esse era um testemunho do poder duradouro dos contratos entre humanos e espíritos. Quando o sacerdote deu um tapinha carinhoso na cabeça de Sakura, Daniel se perguntou se deveria fazer o mesmo. O sacerdote o encorajou, dizendo que Sakura gostava de tais gestos. No entanto, quando o sacerdote perguntou por que Salvos e Daniel buscavam esse conhecimento, eles não sabiam como responder. Daniel explicou que os aventureiros estavam procurando cumprir um contrato para matar um demônio que se alastrava pelas cidades e vilas. Um falso acordo. Eles esperavam encontrar uma alternativa para o combate direto, já que ainda não estavam em um nível elevado. Eles consideraram banir o demônio de volta para o submundo, mas Sakura interveio, observando que a situação não era o que parecia. Ela explicou que uma capa poderia enganar os olhos, mas não o nariz. Ela afirmou sentir o cheiro de cinzas e sangue, o que fez com que Salvos e Daniel ficassem ansiosos. Enquanto Daniel falava de sua intenção de matar o demônio, Sakura criticou o foco dele em inventar os truques. Ela avisou que o demônio continuaria a ficar mais forte e a causar estragos até que tudo fosse destruído ou o próprio demônio fosse derrotado. Com essas palavras assombrosas, Sakura se afastou, deixando Salvos e Daniel intrigados com sua mensagem enigmática. O padre se desculpou pela natureza enigmática de Sakura, explicando que ela costuma agir dessa forma. O padre também compartilhou sua crença de que banir um demônio de volta para o mundo inferior era improvável. A invocação de demônios e a invocação de espíritos eram muito diferentes. Os contratos com demônios eram de curto prazo e, em última análise, cabia ao demônio decidir se voltaria ao seu reino. Armado com essas percepções, disse Salvos, Daniel fez perguntas antes de se despedir do padre novamente sem obter nenhuma informação útil. Daniel pediu desculpas a Salvos e continuou a dizer que o espírito só havia falado bobagens. No entanto, de repente, Salvos pareceu entender ao... Ela gritou Lucena e explicou que o demônio que atacava os humanos se chamava Lucena. Daniel perguntou quem era Lucena e Salvos respondeu que ele era um demônio maior. Convocada por um cultista para assassinar um rei ou algo semelhante, ela admitiu que não ouviu os detalhes claramente quando foram convocados, pois estava confusa na época. Ao ouvir isso, Daniel gritou, questionando como Salvos sabia tanto sobre o demônio maior e por que ela não compartilhou essas informações importantes antes. Salvos explicou que ela foi convocada à força junto com o demônio maior e não sabia que, no reino humano, os demônios só podiam vir por meio de convocação. Ela presumiu que havia outros demônios presentes, assim como o mundo inferior que se sentiu traído. Daniel apontou o dedo para Salvos, acusando-a de enganá-lo e de causar a morte de pessoas antes que ele pudesse terminar sua frase. Salvos deu um soco devastador na virilha de Daniel, fazendo com que ele caísse no chão. Ela afirmou que não era uma mentirosa e que realmente não conhecia os detalhes da invocação de demônios no reino humano. Com dor, Daniel se desculpou, admitindo que sua raiva o havia dominado. Ele reconheceu que não foi culpa de Salvos ter se levantado do chão. Ele sugeriu que eles precisavam ir à guilda de aventureiros o mais rápido possível para informá-los sobre a situação quando chegassem. Eles se depararam com uma grande reunião de pessoas e Black os informou que o demônio que atacava os humanos tinha sido visto perto da cidade de bordo e poderia chegar lá a qualquer momento, sendo chocante tanto para Salvos quanto para Daniel. Se vocês gostaram e querem uma parte 2, comentem e deixem seu like. Muito obrigado e até a próxima!